Como que você vê, assim, produtores de conteúdo, influenciadores impulsionando, eventualmente, esse topo de funil ou esse início de engrenagem, assim? Na minha visão, Rê, é uma das melhores estratégias do mundo atualmente, tá? E eu digo por quê. Todo o trabalho, qual é a minha visão sobre os modelos de negócios do futuro? Eu acredito que todas as empresas do planeta Terra, principalmente as que são um pouco mais consumer-facing, elas estão cada vez mais criando modelos de negócio que se assemelham aos da Disney. Olha que coisa interessante. Tá? O que a Disney faz? A Disney constrói histórias como o primeiro passo. Depois, ela cria afinidade nas pessoas em relação às histórias que ela cria. É afinidade e preferência. E depois, ela monetiza essa afinidade e essa preferência. Esse é o modelo de negócio da Disney. Criar histórias, construir preferência e afinidade pelas histórias e monetizar essa preferência. Eu acredito que 90% das empresas que são empresas que são diferentes para o consumidor, ou seja, um produto de consumo, bens, etc., precisam ter no centro do seu modelo de negócio a mesma visão que a Disney tem. Então, uma empresa de móveis, uma empresa de sneakers, uma empresa de apparel, uma empresa de bebidas, ela precisa fazer a mesma coisa que a Disney. Qual é a história que ela vai contar? como ela cria afinidade por essa história e a maneira como ela monetiza essa história através do produto ou do serviço dela. Então, o conteúdo é a porta de entrada porque é onde a atenção das pessoas está dentro do smartphone. Dentro do smartphone, a atenção das pessoas está dentro das 7, 11 plataformas sociais que dominam a atenção das pessoas. E ali dentro, a moeda de troca é a conteúdo. Então, eu concordo 100% com o que você falou. E aqui, onde os influenciadores e onde os grandes formadores de opinião têm uma simetria muito única. Porque o próximo passo, que é construir afinidade, depois você produz conteúdo, que é contar as histórias, o próximo passo é construir afinidade. Por definição, um influenciador ou uma influenciadora é uma pessoa que tem uma comunidade, que tem uma afinidade tremenda em relação à mensagem dela. Então, esse segundo passo da construção da afinidade, essas pessoas já fizeram. O motivo que milhões de pessoas entram no Twitch para assistir o baiano narrando jogos de LOL, o baiano é o Galvão Bueno dos eSports, para quem não conhece. É um cara incrível. É porque eles têm uma afinidade tremenda pelo baiano. E aí, na hora, e aí eu estou falando de um caso real, que a gente lança, cara, uma hamburgueria com o baiano. Isso é um projeto real da Avengers. É uma dark kitchen, uma hamburgueria, apoiada pela mídia e pelo endosso do baiano. Cara, esse negócio explode e, no primeiro mês, como MVP, vende 10 vezes mais do que uma dark kitchen tradicional. Olha que loucura. Por quê? É porque o baiano, ele já tinha a história, ele já tinha construído a afinidade. A única coisa que a gente fez foi entregar o produto ou serviço que casasse com a história, com a narrativa e com a afinidade que ele tinha construído. E isso é extremamente poderoso em termos de modelo de negócio. Então, esse endosso de celebridades, e aí pode ser num nível micro, através da aquisição de um influenciador para apoiar a sua marca, ou num nível mais profundo, que é o que eu acredito, que é o que a gente fez com o baiano e com o Baiburger agora, é o que o Nubank está fazendo com o Manita, e é o que a gente vai fazer com dezenas de outras marcas que a gente está comprando. É um modelo de negócio incrível para o futuro, pelo fato de que você monetiza a afinidade que aquele grande formador de opinião já criou com uma grande comunidade. Então, essa é um pouquinho da minha visão. E, de certa forma, é uma aplicação desse modelo Disney em cima da história, da influência, e tem o elemento do canal direto, né, Rafa? A gente está... Não sei se é um Nike aí atrás de ti, pelo que eu estou vendo, é um Jordan, né? Para quem não está ouvindo a gente, o Rafa tem um quadro bem legal ali de um Air Jordan. E se a gente for pegar a Nike, os caras já... Acho que mais de um terço das vendas da Nike já são direct to consumer. Elas já vendem e já se relacionam direto com o seu consumidor. Então, a gente está cortando o middleman, a loja, o canal, e isso tem implicações brutais, não só no marketing, mas em praticamente toda a cadeia que leva alguém a tomar uma decisão. Isso é Growth-a-holix.